Nesse caso dá 197 gramas, uma vez encontrada a quantidade, que seja de manteiga, que seja de nata ou creme de leite com uma diferente concentração de gordura, vamos calcular os valores nutricionais. Ela tem um pouco de lactose, geralmente é um 3%, eu colocarei 6 gramas, redondo a 6. Proteína é a mesma coisa, sólidos diferenciados, sólidos totais 81, pod de PAC sempre referido à lactose, digamos que ele terá 1 ponto de pod e 6 pontos de PAC. Ah, mas onde encontro essa análise nutricional? No rótulo. É, quem vende o produto terá um rótulo com escrito, por porção, 20 gramas de porção tem x da quilo, x do outro e x do outro. Agora, temos que transformar essas gramas em porcentagem. Como? Bom, é 20 gramas, ok? A porção é 20 gramas, 100 dividido por 20 me dá 5 e todos os valores nutricionais que temos aí dentro por 20 gramas multiplicaremos por 5. Automaticamente encontraremos a porcentagem, ok? Agora, proteínas, quero chegar a 45 gramas, ou seja, um 4,5%, tenho 27 e me faltam 18. O que se usa geralmente? Leite em pó desnatado, ok? Que quantidade? 18 dividido a concentração de proteínas do meu leite em pó desnatado. Geralmente é um 35%, pode variar de um 1%, pode ser 36, 34, mas não é que varia muito. Ah, mas Mirko, eu uso uma mistura que tem dentro, sei lá, x proteína, depois é misturado com glucose, etc, etc. Ok, qual é o problema? É só ver, rótulo, quantas proteínas tem 100 gramas, através da operação, se é por porção, e automaticamente dividimos pelas proteínas e colocamos o ingrediente que a gente compra. Ok, eu uso leite em pó desnatado, mais ou menos isso dá o que? Um 52%, agora não tenho calculadora, mas mais ou menos dá isso. Açúcares tem, sim, lactose, quanto? 52% do peso dele, então, isso me dará mais ou menos uns 28 gramas de lactose. Gordura, 1%, 0,52, não coloco nada. Sólidos diferentes é uns 7%, então, 4 gramas, arredondado. Sólidos totais, 28 mais 18 mais 4, ou seja, 36, 38, 46, 50. Podipac, sim, aqui, lactose, 28 multiplicado desse 6% dá quase 5, e poder anticongelante igual ao peso dele. Agora, seguindo com a receita, já coloquei meu primeiro objetivo, meu segundo objetivo, vou pelo terceiro objetivo. Essa é outra coisa que quero falar para todos vocês. Essa história de açúcares. Não, porque me falaram que a dextrose não pode passar do 20% dos açúcares. Mas quem, aonde está escrito isso? Que regra é essa, gente? Essas são regras que têm 30 anos e que hoje em dia não têm sentido nenhum. Ok? A relação é entre açúcares e água, poder anticongelante e poder adoçante. Claro, eu poderia colocar tudo dextrose aqui dentro. Claro, teria um sorvete pouco doce, mas eu poderia. Ou poderia colocar só a sacarose aqui dentro. Teria um sorvete, ao melhor, mais doce. E o meu cliente se lamenta. Geralmente eu faço essa combinação dextrose e sacarose. Por quê? Porque consigo manter o poder anticongelante que eu preciso para a minha temperatura de serviço. Essa história de porcentagem de açúcares, por que não tem sentido? Primeiramente, repito, por quê? Porque hoje em dia o cálculo não se faz. É poder anticongelante e quanta água tenho que congelar. Essa é, digamos, a regra base. Depois, a que temperatura trabalho? Porque se eu tenho, sei lá, um freezer a menos 18. Ah, me falaram que a dextrose não tem que passar do 20% a sacarose. Se eu sou, invece, será duro como uma pedra aí dentro. A menos que você não colocará uma quantidade de ar bastante elevada. Então, essas coisas, esqueçam essa coisa de porcentagem pessoal. Não tem nada a ver, não existem mais essas coisas. Existem fatores químico-físicos que influenciam a estrutura, que são quanto ar, quanta água temos que congelar e que tipo e quantidade de anticongelante colocamos na nossa reseta. Uma vez que sabemos analisar esses fatores, nosso sorvete não importará mais se terá o 20% de dextrose, ou, sei lá, o 100% de sacarose. Não tem nada a ver isso. Em algumas famílias, sabem que eu divido o sorvete em 13 famílias diferentes. Em algumas famílias, pessoal, eu coloco só dextrose. Ou em outras famílias eu coloco só sacarose por uma questão, repito, que depois preciso mais de doce que de poder anticongelante, ou ao contrário, preciso de pouco doce. Se estou fazendo um sorvete gastronômico, onde não quero que seja doce, porque senão depois vamos a criar uma coisa meio doce, meio salgada, que não tem nenhum sentido, uso só dextrose. Por quê? Porque o meu objetivo é manter o poder adoçante o mais baixo possível. Ou seja, não é mais aqueles números que falaram antigamente. É o que eu quero, tá? É como se estou construindo uma casa.